Música Salve rapaziada Hoje a gente vai falar da oitava música do disco Aí mano, é um samba rock, entendeu O nome dele só é trepadeira, mano O bagulho é louco, participação disso Das neves e tal E aí doidão, tá varrendo meu pé, truta? Eu tinha que não ficar bravo Dando sol e água Essa daí é foda, hein, patrão Falar sério Isso é mó mano cabuloso, truta Eu tô gravando o bagulho aqui, você chega e interrompe, mano Mas essa música é louca, mano Ah, vai, senta aí, fala do bagulho, vai, mano Você quer falar, você quer conversar, conversa aí É louca essa música aí, certo mano Tem essa ideia pras mina lá da quebrada lá Que tá dando, tá fazendo o que não deve Então explica então aí pra câmera aí, então, truta Não, mas, como diz que é minha profissão, né Só hoje, mano Só hoje Tá, essa música aí é louca, né mano Lá na, lá na quebrada A bagulho vai estrada, né Meu pé, truta, eu não vou casar assim, mano Mas se eu não fizer, você também não vai casar feio demais, mano Mas é assim mesmo, né Então, aí esse som aí, mano, tem a participação do Ilson das Neves É um samba rock, pá Porque eles param catar a mina, pá Só que aí as ideias, tá ligado, né Tem umas aí que vai ficar atacada, né Trepadeira, né, o nome desse som aí O bagulho é pesado, né mano Tem umas ideias muito mil grau nessa música aí É quente, né, não é quente Acho que não compreendeu as ideias Você já teve umas minas assim e já não teve, não? Aconteceu com todo mundo, né Tá ligado, né, teu coração bandido, né, mano Essas minas aí bandidas Você tá ligado, ainda mais não Isso que é sofrimento, né Tá ligado, né É isso aí, mano É o sonho do Ilson das Neves, mano Com a Emicida, o nome dela é Trepadeira Tá ligado, tava todo mundo esperando a resposta da Vacilão E é isso aí, mano Logo mais nas ruas Tchau, tchau